O CAJU MA GRALADA! O CAJU GRALADA! Eu subi no pé do cajoeiro, só pra ver o meu amor passar Eu subi no pé do cajoeiro, esse caju eu vou chupar Ah, 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 esse caju eu vou chupar Olá meus amiguinhos, o que vocês acharam dessa minha linda cantoria? E hoje estou aqui no vídeo diferente, no jogo Black Ops 2 Mas hoje estou participando da corrente que eu fui indicando pelo Sky Flower Ou o soldado Sky, aquele rapaz mega lindo, sexy, parecido assim com frota Bem gatão, a não frota, o leite de foto é viado, então tipo assim um galã de novela, tipo janequine Então a corrente 1, Bad Army, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu configurei, tá tudo certinho? Sou eu contra todos os 9 bots da dificuldade veterano Nossa, como é que eu vou me sair dessa? Eu escolhi o mapa no que tal 2025 pra ver como é que eu saio, então já volto! Vamos lá, aqui ó, uma Bob, uma, vamos lá! Olha que coisa linda ficou minha balista! B, L, Mercado, Conecte, J, Morelli, Conecte, vamos lá, eu vou meter a bala em todo mundo ó Só pra vocês verem, eu já vou pegar um aqui ó, quer ver? Quer ver? Quer ver? Só bota a carinha Vamos jogar uma cacuxa Ó, já passou um louco atrás do gol Opa! Já peguei o primeiro hein! Foi first blood Opa! Toma! Toma! Ai, meu Deus do céu, agora vem, vem gente, tô no quanto é lado Olha lá Hitback! Ah, toma! Levou! Falou, beijo Ai! Ai! Ai, toma, levou Desculpem Ai! Ai, ai! Ai, tá cheio! Ai! Tá cheio! Ai, tá cheio! Olha só Ai! Fui tentando sair da faca Desculpem, meus amigos Eu tentei burlar o jogo E o jogo não deixou eu burlar Vamos lá Quem vai vir? Alô? Vem! Ai, não! 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 Ah! 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 Não! Ai, meu Deus Eu tô perdendo, eu acho Já não, tá empatado Vamos lá Hitback, é safado! Vamos jogar aqui, ó Ai! Botaram esse Trophy System aqui Isso é sacanagem! Isso é sacanagem Quem vai vir? Vem! Vai! Toma, levou! Ai, ai! Ai, não! Ai, tá muito difícil isso aqui Ai, meu Deus Ai! Eu nem vi o cara lá Ai! 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 Isso tá de brincadeira! Cadê o Patrick pra me ajudar nesse momento? Meu Deus, isso é tão difícil! Ah! Ai! Não deu Não deu Calma Calma Olha lá Uh! Uh! Olha que demais, safado! Sai! 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 Ai! Toma, anha! Foi! Ai! Ai, não! Não! Vocês viram, eu dei o Double Kill de granada Ah, não! Pelas costas! Pelas costas! Sai! Quem vai vir? Quem vai botar a carinha primeiro? Opa! Eu vi! Oh! Que kill lindo, hein? Ai, meu Deus Se fosse vocês... Ah, não! Não! Toma! Tem outra aqui! Cadê o Sniper da... Ai! Ai! Não, não! Ele apareceu! Opa! Falou! Não! Não! Isso é mentira! Isso é uma mentira! Então vem cá! Bota só a cabecinha! Vou falar que isso é homossexual! É homossexual! Para! Sai! Sai não! Ele tava com o zéio vendado! Toma! Falou! Beijo! Me liga! Vem! Tem um lá, hein? Tem um lá! Vem! Ai! Tinha outro camperando! Nossa, nossa, nossa! Ainda bem que eu tô lançando tudo aqui! Vou ajudar pra camperar! Vem, vem, vem! Vem! Quem vai vir? Alô? Estou sozinho! Estou alune! Ninguém mais me quer! Vou morrer! Ai! Ai, não! Ai! Não! Hitmark de... De... Qual é rola? Ai! Ai! Toma! Levou! Levou! Tá empatado agora! Fortes emoções! Meu amor! O cara de uma galada! O cara de galada! O cara de galada! Ai! Não! Ai, gostaria de estar em casa olhando uma televisãozinha com o Gary! Ai! Meu Deus! E agora? Cadê? Cadê essas coisas feias? Não aparece ninguém! Cadê? Loucura, 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 bicho! Quero saber agora o que vocês acham que vai acontecer com o Bob! Letra A! One shot, one kill! Letra B! Vai matar no segundo tiro! Ou C! Vai levar facada na cara! Deixe nos comentários que no próximo vídeo sai aqui no caldeirão! Ou não! Olha o da faquinha! Não! Não! Ele veio e me matou! Que porcaria de arma! Que porcaria essa arma! Essa balista só dá hitmark! Dois ponta! Dois ponta! Dois ponta! Dois ponta! Vai desistir! De novo não! De novo não! De novo não! Até pra destroçar que é o Bob Esponja! E não! Vem! E não! Quem será a próxima vítima agora? AAAAAI! Ah! Os caras já chegam atirando já! Ah, vem ver se eu tô na esquina plantando o pé de mandioca. Deixa eu destruir esse ali, ó. Agora eles vão ver tudo que nem uns loucos. Não tem ninguém lá. Então eu vou ver pra aqui, ó. Tô dois pontos atrás. Vem. Vem. Alô? Alô? É do 650? Ai, não! Ele tá de 12! Ah, não! Ah, para! Tu tá de brincadeira comigo! Tu tá de brincadeira comigo! Ai, meu Deus! Olha a sova! Olha a sova que eu tô levando essa merda! Ai, olha aí! Olha aí! Dãi! Dãi! Para! Custa a risada automática, seu bosta! Toma, sua bicha! Bicha recalcada! Eeeeeeepa! 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 Veja lá como fala, sua sinigaipa! Oi! Peguei um ali, hein? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora eu tenho que sair pra cima! Ai! Toma, sua bicha recalcada! Ai! Seus gays! Suas bichas mal comida! Sai, 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 sai! Será que agora eu vou dar uma campeonada master aqui? Ai! Ouço passos! Ai! Ai! Ai, que susto! Ai! É o cara de escudo! Ai! Estou ouvindo passos! Ai! Ai, eu não acredito! Eu só vou perder pra essas máquinas desgraçadas! Ai! De novo, de novo! Porcaria de jogo! Ai! Olha aí! Ai! Olha aí! Porcaria de jogo desgraçado! Ai! Ai! Olha aí! Olha aí! Crita em... Ai, da mente! Ai, meu Deus do céu! Olha aí! Eu não mato, mas não mato mais nenhum! Essa porcaria de jogo! Olha aí! Eu só queria brincar um pouquinho! Só dá hitmarker essa bosta nessa arma! Desgraçada! Vem que eu posso acer a faca! Vem! Vem! Ai, meu Deus do céu! Eu perdi! Eu vou chorar! Eu vou chorar! 20,86! Que vergonha! Que vergonha! Olha! Que coisa peluda! Tá jogando a ira de Stargate Finder! Sua bicha! Mas então, meus amiguinhos! Eu já volto então... Trazendo nomes dos meus indicados! Ah! Ah! Isso aí então, meus amiguinhos! Eu vou agora para os meus indicados! O primeiro indicado é o Caio! Do canal Araújo Caio! Caio Araújo! Eu nunca sei quem vem na frente, quem vem atrás! Ah! É sempre uma delícia! Ah! Ele sempre traz vídeos aí de Black Ops 2 e dizem que ele usa cheat! É indizem! Ah! Muita gente fala! Mas vamos lá, então! Ah! E o segundo indicado do canal é o Cadu Fonseca! Aquele rapaz lindo, serelepe! Muito gostoso! Ah! Faz vídeos diversos no canal dele! Então eu vou indicar ele para jogar isso aqui! Porque ele é ótimo no Black Ops 2! Ele é muito bom! É sério! Que mentira! Não! Tá! Vamos lá! E o último indicado é, na verdade, a indicada! Ai! Ai, Mami Esponja! Como é que você está assim? É! Tem que ter um pouco de mulher, né? Ah! No nosso YouTube! É a Mari do canal Detona Girl! Essa é a guria! Faz aí para nós uma jogatina muito grande! Linda, sexy, marota, sensual! Au-au! Isso então, meus amiguinhos! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar que eu gostei! Se você gostou mais ainda, não esquece de adicionar meus favoritos! Se você não está inscrito no canal, inscreva-se! E não se esqueçam de todos que eu mencionei do canal do Caio, do Cadu, da Mari e do Sky! Estarão aí na descrição do vídeo! Não se esqueçam de passar pelo canal deles para darem uma olhada! E fui! Ai, tem que sair agora com o Patrick para caçar águas vivas! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL